Olá, capitães! Hoje vamos te mostrar tudo o que você precisa saber sobre a linha de porta-aviões alemães no World of Warships. Revelaremos tudo sobre como equipar e jogar com os navios da linha do Manfred von Richthofen, então já deixa aquele likezão e se inscreve no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos. A linha de porta-aviões alemães começa no nível 4, Kuhnheim, e termina no Manfred von Richthofen do nível 10. Ela é caracterizada como uma linha de porta-aviões mais focada no dano direto dos seus armamentos, ou seja, é a que menos usa mecânicas de dano por tempo, como o dano causado por incêndios e inundações. Isso porque a maioria dos seus esquadrões usam a munição AP, capaz de causar danos críticos na seda delas dos seus alvos quando usadas corretamente, mas que em troca não podem causar incêndios. Os bombardeiros de mergulho alemães vão a uma altitude superior aos de qualquer outra nação, e consequentemente também podem lançar suas bombas penetrantes ou AP de uma altitude maior, permitindo que elas ganhem mais velocidade e penetração durante a queda. Devido a isso, elas são mais eficazes contra encuraçados, especialmente os britânicos, soviéticos, japoneses, italianos e alemães. Suas aeronaves de ataque também usam foguetes AP, mas esses são primariamente usados contra cruzadores, podendo causar um dano devastador contra esses navios quando conseguem atacá-los pela lateral. As aeronaves de ataque alemãs demoram menos tempo para alinhar um ataque, tornando muito mais fácil prever os movimentos dos seus inimigos. Já seus bombardeiros torpedeiros oferecem um armamento de torpedos com uma alta velocidade ao custo de um baixíssimo dano. A velocidade desses torpedos permite que sejam usados contra qualquer alvo, inclusive contra torpedeiros manobráveis, tornando esse o esquadrão mais versátil dos porta-aviões alemães. Todas as aeronaves dos porta-aviões alemães são extremamente rápidas, mas tem um HP relativamente baixo, requerendo uma reação rápida por parte do jogador para não perder o seu esquadrão rapidamente se for surpreendido por algum inimigo com defesas aéreas muito eficazes. Além disso, os porta-aviões alemães têm uma vantagem única na forma do seu armamento secundário com precisão e penetração melhorada, que lhes permite defender melhor quando o inimigo se aproximar demais, mas não são exatamente um armamento que você vai usar com muita frequência. Por fim, os porta-aviões alemães são relativamente mais resistentes e possuem uma boa velocidade de ocultamento, permitindo que se posicionem de forma mais agressiva, aumentando a frequência dos seus ataques. Em compensação, sua reserva de aeronaves deixa um pouco a desejar, tornando-os mais desafiadores de se jogar para jogadores menos familiarizados com seu estilo de jogo. Com mais de 700 navios no jogo e mais sendo adicionados a cada nova atualização, fica cada vez mais difícil saber o que cada um tem de especial, mas através dos nossos guias atualizados, você aos poucos vai aprendendo a identificar as principais vantagens e desvantagens de cada linha. E se você estiver chegando agora, eu vou te dar alguns incríveis navios para facilitar a sua jornada, inclusive o lendário cruzador brasileiro Almirante Barroso. Não é só isso não, eu também vou te dar o poderoso encuraçado americano New York e o ágil contra-torpedeiro japonês Mutsuki. Com um presentão desses, essa era ideal para entrar com tudo nesse jogo épico e imersivo que já conquistou milhões de jogadores no Brasil e no mundo. Basta clicar no link da descrição abaixo para desbloquear esse incrível pacote de boas-vindas, que também incluem muitos outros recursos para você construir sua própria frota. Então aproveita essa oportunidade exclusiva, chama os seus amigos e domine os sete mares. Confira o link agora mesmo e embarque em batalhas emocionantes. Agora que você já sabe o básico sobre a linha de porta-aviões alemães, está na hora de falar sobre algumas melhorias e habilidades de comandante que você deve equipar para maximizar a performance desses navios. Como a gente já fala por aqui, a melhor forma de melhorar a performance de um navio é focar nos seus pontos fortes. As fraquezas sempre vão estar por lá. Mas contanto que você torne suas vantagens ainda mais significativas, vai estar sempre pronto para aproveitar ao máximo a performance do seu navio. Para os porta-aviões alemães, o nosso foco é melhorar os armamentos, a sobrevivência e a velocidade de todos os seus esquadrões, assim como o ocultamento do navio. Começando pelos armamentos dos seus esquadrões de torpedeiros, é importante usar a melhoria e a modificação dos torpedos aéreos 1, que aumenta a velocidade dos seus torpedos. Um benefício similar pode ser encontrado na habilidade de comandante peixe voador veloz, enquanto que a habilidade de bombardeiro torpedeiro vai reduzir a distância mínima necessária para armar os seus torpedos. Por fim, a habilidade fusível de proximidade vai fazer com que os seus torpedos ignorem a parte de proteção de torpedos dos seus alvos, aumentando o dano que eles podem causar, especialmente contra encoraçados. Quanto aos seus bombardeiros, você pode melhorar a performance deles com as habilidades Munição Perfurante de Blindagem Melhorada, que aumenta o dano das suas bombas a pé, e Controle de Voo de Bombardeiro, que aumenta a velocidade dos seus bombardeiros. Vale notar que a habilidade Munição Perfurante de Blindagem Melhorada também aumenta o dano dos seus foguetes a pé, sendo nesse caso também uma melhoria para suas aeronaves de ataque. Já para melhorar a sobrevivência dos seus esquadrões, você vai ter que usar a habilidade Blindagem de Aeronave, que reduz o dano recebido pelos armamentos antiaéreos, Especialista em Sobrevivência, que aumenta o HP dos seus aviões, e Blindagem de Aeronave Melhorada, que reduz o dano recebido por explosões antiaéreas. Você também pode dar um aumento adicional ali no HP de um dos seus esquadrões, escolhendo entre as melhorias Modificação das Aeronaves de Ataque 2, Bombardeiros Torpedeiros 2 ou Bombardeiros 2. Para melhorar a velocidade dos seus esquadrões, você vai precisar das melhorias Modificação dos Motores das Aeronaves 1 e Modificação do Controle Aéreo 2, que vão aumentar a duração do seu Impulso de Motor e a velocidade dos seus aviões, respectivamente. Bônus similares para a duração do seu Impulso de Motor e Velocidade dos seus aviões podem ser obtidos através das habilidades Impulso do Motor Melhorado e Motores Melhorados, respectivamente. Por fim, para melhorar o ocultamento do seu navio, o mais importante é a melhoria Modificação do Sistema de Ocultamento 1. Você também pode usar a habilidade de Comandante Ameaça Oculta para tornar seu porta-aviões ainda mais furtivo. Mas é bom ter em mente que essa habilidade também vai reduzir significativamente a velocidade das suas aeronaves quando estiverem voltando para o porta-aviões, requerendo que você se posicione muito mais perto dos seus inimigos para compensar essa desvantagem. E se você quiser se divertir um pouquinho mais com o armamento secundário surpreendentemente eficaz desses navios, você pode equipar as melhorias Modificação da Bateria Secundária 1 e Modificação dos Armamentos Auxiliares 1 e 2, assim como as habilidades de Comandante Especialista em Armamento Secundário e Especialista em Disparo Defensivo para maximizar o alcance, precisão e tempo de recarga dos seus armamentos secundários, o que certamente vai surpreender qualquer inimigo que tente enfrentá-lo a curta distância. Claro que você não vai conseguir equipar o seu navio com todas essas melhorias e habilidades de Comandante ao mesmo tempo. Caberá você decidir quais delas são mais úteis para os porta-aviões alemães, de acordo, é claro, com o seu estilo de jogo e as necessidades de cada navio. Com nossos porta-aviões alemães bem equipados e comandantes treinados, está na hora de aprender algumas dicas avançadas, para que você possa estar sempre um passo à frente dos seus inimigos. Então, bora falar um pouquinho sobre um método usado por muitos jogadores veteranos para preservar suas aeronaves. Como a gente mencionou, a reserva de aeronaves dos porta-aviões alemães deixa um pouco a desejar devido ao baixo HP delas. As perdas são praticamente inevitáveis durante um ataque. Para mitigar essas perdas, muitos jogadores usam uma estratégia conhecida como pré-drop ou pré-ataque. Essa estratégia consiste em realizar um ataque com seus esquadrões assim que decolar do porta-aviões, com o propósito de fazer com que uma parte do seu esquadrão retorne para o porta-aviões imediatamente, essencialmente reduzindo o tamanho do seu esquadrão e, consequentemente, o máximo de aeronaves que você está arriscando quando for atacar o inimigo. Essa estratégia funciona muito bem com os porta-aviões alemães, já que a alta velocidade das suas aeronaves permite que eles mantenham uma alta frequência nos ataques, mesmo que os esquadrões só possam realizar um único ataque antes de retornarem para o porta-aviões. E com o ótimo ocultamento e a velocidade dos porta-aviões alemães, a frequência dos seus ataques pode ser aumentada ainda mais ao se aproximar um pouquinho mais da batalha. Dessa forma, os porta-aviões alemães podem preservar boa parte das suas aeronaves sem perder seu poder ofensivo, usando as vantagens naturais dos seus navios e aeronaves para manter uma alta frequência em seus ataques e continuar pressionando seus oponentes. Mas, claro, se estiver enfrentando um alvo com defesas anti-aéreas fracas, não vai precisar usar essa estratégia. Agora que você já sabe tudo sobre os porta-aviões alemães, é hora de colocar em prático o que aprendeu e comandá-las em batalhas épicas no World of Warships. Hoje eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, capitães!